gravando sejam bem-vindos ao sistema podcast eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado como sempre Thiago Kauamori tudo bem Fabião tô bem cara uma segunda-feira gravando porra começando a semana assim desse jeito é bom gravando uma segunda-feira porque essa semana que a gente tá gravando antecede a nossa viagem ao meio Ironman exato a gente vai tá ouvindo esse episódio no futuro e espero o que tenha dado super certo que vocês tenham assim ó a audiência tenha sido demais que tenha sido um negócio fenomenal vocês assistiram acompanharam comenta nesse episódio pô eu assisti foi legal para caramba comenta o que você se você gostou do lado da nossa transmissão é que tem para melhorar deixa aqui nos comentários aproveita também já mandar o pessoal se inscrever no canal né deixar o like comentar é compartilhar com os amiguinhos e quem quiser ter alguns benefícios se tornar membro é tem um link aqui embaixo na descrição você pode clicar lá e por 1499 a gente vai baixar esse preço é uma bagatela você pode tá o que assistindo ao vivo a gravação você pode vir aqui no estúdio sabe o que podia fazer hoje andar de monociclo de monociclo tem um monociclo na nossa sala de espera isso aí que você que tá também ouvindo no Spotify segue a gente classifica cinco estrelas tudo sempre sendo gravado aqui no estúdio é então se você tem uma empresa quer gravar um podcast não sabe por onde começar não sabe se tem que comprar o que tem que comprar as câmeras é caro som aqui a gente já entrega pronto o produto todo editado para as redes sociais YouTube com vídeo de qualidade som de qualidade o melhor custo-benefício melhor apresentar muito bem Fábio Bessa quem trouxemos hoje quem trouxemos cara trouxemos assim se eu falar o nome dele talvez as pessoas não conheçam muito né mas se eu falar que é o film maker que fica em cima do monociclo Fernando Celani gostou dessa dessa introdução gostei gostei galera normalmente falam cara da rodinha o cara da rodinha muito mais popular então estamos com cara da rodinha é nem monociclo pessoal não sabe é rodinha mas eu sei lógico muito mais legal quando o cara chega introduz uma maneira mais formal né o monociclo assim mas assim eu tenho que me render ao popular né o cara da rodinha nem o cara da rodinha assim lógico cara da rodinha às vezes o pessoal pode levar em outro sentido pode levar mas assim legal mas também é o marketing né o marketing tem que se render ao marketing agora é sério quem não conhece assim a galera talvez no meio da corrida já conheça do triatlon um pouco também mas que a gente tem bastante esse público a gente vai deixar as redes sociais para olhar o Instagram dele na moral assim eu não lembro de ter visto assim a o resultado final que ele consegue chegar com o monociclo faz lá né virando não só o monociclo né mas assim todo o trabalho audiovisual parabéns mesmo que assim realmente eu fiquei ele ia vir aqui né aí eu já sigo com ele mas eu fiquei lá indo lá embaixo tal mostrei para o meu pai interior todo mundo mas é assim cara e também acho que você foi um dos pioneiros nessa parada aqui em São Paulo talvez cara que eu saiba sim porque eu não lembro de ter visto alguma referência antes de fazer isso mas eu quando eu percebi eu comecei esse mercado de de filmar atleta né de acompanhar de monociclo a galera é porque cara assim tipo assim a gente a gente corre aqui tal né a gente pô vai lá na USP tal sempre tem os fotógrafos lá no chão não sei o que tal né o Bruno mesmo né pra caralho lá e às vezes o pessoal em prova vai de moto ali né filma alguma coisa mas cara no monociclo e com a qualidade que você faz aqui eu acho que realmente foi um dos primeiros né acho que eu tava falando até para você em off aqui né que lembro que tava correndo na USP eu acho que sei lá nos primeiros dias que você foi tava lá entregando cara ou acessa lá depois você quiser o vídeo tal não sei o que foi esse comecinho aí né foi foi mas assim cara eu comecei mesmo vai isso foi o que ano passado começou no passado né pode ser eu já já trabalhei para você ter noção comecei na norte marketing esportivo em 2016 e ali que eu fui introduzido na corrida né e aí eu lembro que primeira prova que me mandaram circuito das estações a prova circuito do sol não lembro da da norte né da ativo e eu fazer de skate para otimizar né fazer de skate e assim legal né já era um diferencial no meio da galera dos corredores de skate ali mas cansava né e aí quando um dia chegou a minha cunhada lá comprei um negócio interessante se liga aqui aí eu falei olha que legal mas eu tentei andar não consegui não você queria para mim aí um dia tava pensando cara se eu colocasse aqui no meio da corrida ficar muito animal né consegui fazer muito melhor o meu trabalho e eu consegui depois de um tempo aí voltei lá peguei da minha cunhada empresta aqui durante um mês quero testar eu fiquei 15 dias treinando para caramba até que eu comecei fazer umas corridas cara fiz fiz da ativo fiz da iguana fiz um monte de empresa e ninguém me conhecia cara sim eu fiz um monte de prova já vocês não estão ligados desde 2017 18 eu já vinha fazendo é mesmo e aí cara quando eu comecei eu falei assim quer saber chega de fazer para empresa vou me divulgar eu acho que isso aqui pode dar um negócio legal e aí eu comecei para usp realmente fazer isso cara comecei a fazer isso e aí quando eu vi pegar uns vídeos curtinhos da galera ali né passadinha tal pegar um trecho eu queria que a galera entendesse o que era aquilo porque assim era um negócio muito diferencial porque eu achei que a galera fosse sacar mas assim meu tava quatro anos fazendo aquilo e ninguém tinha sacado o que era aquilo e aí quando eu cheguei realmente mostrei peguei sei lá Alice Alice vamos fazer um vídeo aqui fiz a galera começou peraí Alice legal demais foi isso aqui é aquele cara lá e a galera começou a entender como que era feito porque me via ali é e a usp também é um lugar sensacional no Brasil com esse lugar é igual a usp porque é uma referência diferente né porque tem vários vídeos que você mas aí o normalmente a câmera tá parada e o pessoal passando né e você tá correndo junto vai correndo junto é e aí pô você indo junto né dá um efeito ali muito muito diferente né é até o que eu até o que eu falo para galera assim meu assim quero fazer conteúdo quero fazer conteúdo de vídeo ocorrendo assim normalmente o cara parar vai dar um pique aí aí o cara tá com o celular aqui aí a pessoa passa faz assim né aí vira câmera lenta pessoa passando para mim eu tenho que mais comum que tem assim então assim o negócio do audiovisual você fugir do comum o que que o seu olho não pode ver de que jeito que ele não pode ver normalmente se o atleta passa aqui faz assim ó pronto eu fiz igual a câmera faz mas se eu pego tô junto com o atleta coloco a lente lá embaixo aponto para cima e pega o pé vindo na lente pronto já mudou a perspectiva totalmente para fazer isso sem a câmera trepidar como que eu faço assim existe você vai entendendo os recursos que começam aparecer e lógico tem muita coisa que eu ainda não sei cara cara tem muita coisa que eu tô pelejando para entender para estudar mas assim eu sei ultimamente eu tenho percebido me deixado entender mais que por mais que para mim o meu tempo simples às vezes é muito complexo para quem tá tá começando tá fazendo então às vezes eu acho que eu tô fazendo nossa tá ruim ainda tá ruim preciso melhorar tá ruim preciso melhorar mas para a gente tá já tá no 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 limite ele já tá cara porque que vai melhorar além disso né não cara tem muita coisa melhorar e assim eu tenho um pouco da da síndrome do impostor tá ligado tipo de nossa tá ruim que bagulho horrível assim de repente o cara tá muito bom fala mano tá porque o cara não não manja não manja mas assim mas assim cara o universo de pessoas que não manjam do seu trabalho seja independente qual o seu trabalho for tá ligado exato é que tem isso a gente que é que é leigo né a gente a gente é impactado pelo alguma coisa primitiva ali que você olha o vídeo você fala caralho você para e mostra para todo mundo não é uma análise muito técnica detalhista ali a gente é caralho porra que foda né que imagem diferente é isso é isso e isso é um cara que gosta muito de estudar assim que a gente vê que você sei lá você comprou uma câmerazinha nova pequenininha lá e aí diferente né que eu acho que era a gente falou 4k aqui acho que era 5.7k nem sabia que você sabia que eu não sei de nada o carro que que é de carro tipo colocar 5.4k né 5.7k 5.7k é um 4k né assim isso é bom para todo mundo entender aí que tá de entrada esse aqui é um corte que vocês vão ter que entender e guarda para a vida de vocês vou comprar uma tv 4k nossa um cachorro aqui top hein eu comprei um 8k olha 8k mas quanta coisa a resolução que é gravada a seriado da netflix é todo 4k véi não passa daí não passa daí mas o que que é o k que significa o k né muita gente tem dificuldade para entender isso ou só a galera utiliza muito no marketing isso né normalmente é o tamanho do sensor sensor é aquele lugar onde ele recebe a imagem e faz a gravação né a captação da imagem que está entrando de luz né porque nada a fotografia é fotografia né o registro da luz então o sensor é onde registra a luz qual que é o tamanho do sensor o sensor normalmente ele é full hd que que é o full hd 1920 por 1080 então ele tá nesse formato 1920 por 1080 o nosso celular é aquele que é o 1900 1920 por 1080 né só se a gente inverter o full hd é verter não é só fazer 90 graus aqui o 4k ele é maior então seja eu tenho mais área de captação ou seja eu tenho mais área de imagem só que nem sempre eu tenho mais qualidade porque a gente tem que ver aí também ah mas e o pixel porque quando a gente fala 1920 o que por 1080 o que 1920 pixels por 1080 pixels tá certo não quero fazer vocês dormirem pelo amor de deus não tô interessadíssimo então assim eu tenho que ver a qualidade desse pixel porque que a tv da filco é mais é 4k é mais barata que a da samsung também é 4k porque a qualidade de cada pixel é diferente o trabalho dentro de cada pixel é diferente entende então assim existe essa questão do 8 4k então eu vou comprar uma câmera 4k mas qual câmera qual sensor quantos megapixels faz tudo diferença várias variáveis tem várias variáveis então assim não compre não compre pelo pelo marketing de falar 4k é isso então eu acho que ficou alguma dúvida não fala não deu pra entender deu pra entender você entendeu um pouquinho um pouquinho então se a gente entendeu galera galera entendeu também não mas eu tava puxando essa pergunta e aí eu lembrei dessa câmera é não aí até a questão sua de buscar novas igual você falou pô você já tá fazendo um negócio diferenciado que pra gente assim olhando o consumidor final já é muito diferenciado mas dá dá pra ver que você não não se contenta ali né você está sempre pô pega uma câmera diferente em cima segurando um um bastão correndo com um monociclo e dando a volta 360 é o cara é o cara que vai revolucionando o mercado você vai vendo pessoas não vou colocar lá fora né que eu não sei se tem aqui no Brasil mas tipo você tem referências lá fora que você olha puta que esse cara faz esse fotógrafo ou aqui ou você vai meio criando e as vezes eu acho que eu sou movido é difícil falar isso assim então até conversando hoje com a na hora que eu fui renovar meu plano na academia aí encontrou nada deu pau no sistema que eu fiquei conversando com a mulher lá de aí você quando a gente tá falando da trauma de infância já com a mulher lá e aí a gente tava falando de da questão de de inveja né porque tem gente fala que não tem inveja né todo mundo tem inveja não existe gente pessoa na terra que falar não porque inveja não tem não sei o que e muitas vezes eu não consegui assistir conteúdo de outros influenciadores de filmmakers que eu falava mano como esse cara arruma tempo fazer tudo isso postar um vídeo por dia uns vídeos foda pra caralho mano olha a lente que esse cara tem como o cara conseguiu grana pra essa lente como assim quer ter uns cada nível que você vai conquistando meu comprar uma lente uma lente é uma conquista tá ligado você vê que o cara tem cinco seis lentes daquela que é o seu sonho comprar e o cara tem a sua idade é um bagulho então assim são coisas que me instigava muito a ter o que os caras tinham né então assim eu precisava muitas vezes era movido por esse sentimento né e eu acabei acabei não continuo hoje em dia sempre que aparece um negócio novo vejo que eu posso adaptar para o meu trabalho posso fazer um movimento legal porque o monociclo cara é um negócio assim é são infinitas possibilidades de movimento né porque eu tô atrás eu vou pra frente e aí de repente desse movimento eu posso criar tanto movimento com uma lente específica com outra lente com a câmera 360 nesse mesmo movimento com o monociclo e para isso eu tenho que tentar cara se eu te falar aqui o que eu posso no instagram meu sei lá é um dois por cento de conteúdo que eu já gerei de material de corrida assim e tem muita coisa que eu falo cara eu não eu não posto porque eu acho que não chegou numa qualidade aceitável para mim e às vezes eu falo quer saber antes feito do que perfeito tem muita coisa que eu acho que não tá na qualidade aceitável ali também muita coisa mas eu ainda tô eu continuo estudando para ver eu até onde eu posso chegar o que mais eu posso trazer de novidade para você e se impressionar e até eu impressionar também essa galera do audiovisual é tudo muito louco né velho eu tava pensando que o ele o vini o joão mas é todo o cara tem que ser o cara é tudo fora da casinha velho tem que ser um pouco um pouco louco assim é uma coisa criativa o louco do bem eu posso falar de doido né doido assim meu eu nunca por exemplo eu já trabalhei na red bull porra eu tinha 9 anos passei numa entrevista na red bull só de qualquer moleque era na red bull chegou num ponto a red bull já é fora da casinha só que assim só que não tem como toda empresa precisa de alguém escritório velho fazendo planilha não tem como não tem como você fugir disso e eu eu nunca me encaixei nesse estilo de vida assim você tava na parte de administrativo não é eu tava de administrativo marketing porém tem que ter o administrativo do marketing não tem que fazer e cara eu percebi que eu não ia ser feliz se eu fosse trabalhar ali tá ligado assim eu precisava ter mais liberdade para poder criar e o vídeo é muito isso é liberdade para você poder criar a hora que você quiser e eu ainda eu ainda quero ter mais liberdade para poder criar eu quero poder às vezes não depender tanto de empresas assim sabe poder depender mais do meu trabalho mesmo que a pessoa queira entrar na minha doideira e não eu entrar na doideira dela porque muitas vezes eu acabo me limitando ah tá ruim a trilha sei lá uma vez eu fui fazer um vídeo de um não falar empresa mas empresa de logística que entrega produtos na sua casa na casa das pessoas e aí porra trabalhei na trilha tal é mulher chegou para mim mano fiz um bagulho legal sabe um sentimento mesmo ah os caras gostam de ACDC põe uma trilha do ACDC aí pôr que não tinha nada a ver na trilha com tecnologia não os cara gosta não é aí coloca assim mano pelo amor de Deus não fala que eu fiz esse vídeo tá ligado aí você começa a entender que as vezes é tipo as decisões todas são pessoas que tomam né e você acaba né ficando meio refém né querendo ou não você tá prestando um serviço ali uma hora você chega num um ponto sem retorno ou você faz ou você não faz né eu tô mais assim fora mesmo assim eu tô percebendo que mesmo fazendo a galera correndo às vezes eu trabalho na trilha assim tem um movimento que eu falo agora vou colocar a câmera lenta o pé dele vai abrir aqui a câmera lenta entra e volta a corrida tal é uma do quadrilha trabalhadinha para pessoa pessoa vai colocar mal e saio em cima e dane-se tá ligado posta com uma tudo que você pensou tudo que eu pensei e dane-se vai estar lá apagou é isso é isso bom mas voltando um pouquinho lá para trás cara a gente me deixar eu vou velho não a gente vai e a gente vai junto mas só para saber pô a gente fala de esporte carreira aqui né a gente pô meteu só na sua carreira aqui até agora né é queria saber também um pouquinho aí que que você faz de esporte se você quando era criança já já jogava alguma coisa corria se hoje em dia você como tá no mundo da corrida se você tá correndo também como é que essa seu envolvimento com esporte aí poder desde criança eu sempre eu sempre me senti muito é cara sempre gostei de me movimentar assim eu vi um esporte que eu achava legal queria fazer então meu objetivo era ter as os quatro tipos de esporte em casa que eu gostava de rende ou do vôlei do basquete do futebol lógico futebol tem aquela questão cultural que a gente sempre destacou mais assim sempre adorei a gente jogar futebol já joguei em clube já joguei não em clube clube assim escolinha tal é já me destaquei no futebol de certa maneira assim com pessoas tal e desde moleque fazer ginástica olímpica adorava mas eu não gostava do do trejeito da ginástica olímpica gostava da cambalhota do mortal assim sabe eu sempre adorei isso é diferentão era diferentão porque achava que só ali eu podia fazer aquilo né mortal mas tinha que fazer tudo com uma com certo como fala umas polais uma formalidade né e e aí eu fui crescendo percebendo o esporte da minha vida sempre gostei e lógico e quando entrou a oportunidade de trabalhar com esporte principalmente na red bull foi muito legal e eu percebi que eu podia também trabalhar com a corrida e achei muito massa porque cara eu sou um cara que gosta de acordar cedo e aí quando eu entrei na corrida eu vi que é um universo mal assim cara comecei a filmar mais trabalhando do que correndo eu corri assim ah legal tô correndo mas aí no ano passado eu fiz um contrato com a polar né pode falar que bom pode falar o alô polar o alô polar a gente troca a gente troca e aí eu tava com a polar né e aí eu fui cobrir a maratona do rio e aí meu meu relógio tava assim sem bateria aí o cara que tava lá no stand da polar um do CEO CEO acho André não lembro qual a sua posição me desculpe mas é um representante geral aqui master da polar e aí eu falei André você pode carregar para mim você tem que carregar não deixa aqui no meu quarto eu carrego para você e tal e ele viu que mas a gente deu um polar para você e não tem registro de atividade física nenhuma no seu relógio você tá usando de relógio só o sol pô deram o melhor relógio assim cara um gritex prom master só para ver a hora só para ver a hora é e aí ah aí eu eles me deram também uma assessoria com a lobo aí e aí eu comecei a ser muito bem assessorado o lobo para mim cara é uma referência para mim o cara é uma máquina velho eu fui filmar ele uma vez assim meu é um cara é um incentivo e é uma pessoa doce tá ligado você vai trocar ideia com ele é uma pessoa mano que energia sabe um cara legal de trocar ideia o lobo aparentes mandei um direct aí hein dá uma olhada aí ele visualizou e não respondeu você fez sua parte fica a dica a gente vai marcar ele aqui ele vai responder e aí eu conheci o lobo e assim sabendo que a Polar tinha uma parceria com o lobo eu fui envolvido nessa nessa galera e aí eu falei ah quer saber vamos tentar fazer com assessoria mesmo e cara evolução é muito interessante ver porque a gente sempre eu sempre tentei correr muito a gente eu correr correndo doido e eu me trouxeram uma paz mais mais ali de começar do zero e eu comecei a gostar de correr cara porque incentiva você vê ali você vê a história da Alice a história do Léo uma galera ali sabe aquela galera da USP correndo por que essa galera tá todo dia correndo mano porque religiosamente né o sábado que você podia às vezes você começa a correr você começa a dar mais valor você começa a entender quão foda essas pessoas são né esses caras que correm a Alice todo mundo que corre num ritmo forte começa a entender ali no cor e fala cara como é que consegue manter esse ritmo exato exato mas porque o que eu vi a corrida pra mim era uma coisa simples correr e eu sempre fui muito cara do saído simples né pra mim era um negócio mano eu quero fazer mortal então fui fazer quando eu cresci descobri que tinha o parkour por exemplo eu fui treinar parkour queria fazer cambalhota e subir muro e aí eu falei não vou me destacar de algum jeito com parkour também eu sempre gostei de aparecer tá ligado nunca foi para mim não hoje em dia não acho que é um defeito isso você tem que se você gosta de alguma coisa tem que ir atrás tá ligado se você gosta de aparecer você gosta de ficar atrás da câmera gosta falar no microfone trocar uma ideia meu vai aproveita vai e faz tá ligado mas só não faça com uma soberba ou achando que você é o ou achando que você é o bonzão de tudo mas faz entendendo os limites tá ligado e e aí eu comecei a perceber que a corrida não é tão simples assim a corrida não existe talento tá ligado eu percebi existe a galera que trampa muito muito os caras que se esforçam os caras que são mano religiosamente tão às cinco da manhã é igual que o tio de fala né que eu achei linda que ela fala dele que ele fala assim é você quem é quem é a disse quem tem disciplina não é escravo das emoções que quem é escravo das emoções não tem não tem como não consegue ter disciplina então assim uma coisa que eu comecei a trabalhar muito na minha cabeça e a corrida é um é uma porta para isso para você ter disciplina e eu faço ela é porque correr mas a disciplina da corrida para mim ainda é um trabalho quando você tem disciplina você colhe os frutos cara assim é muito louco você ver que as coisas vão encaixando e quando você tem um objetivo lá na frente você se colhe os frutos e isso que é legal objetivo objetivo a primeira vez eu vou fazer 5 10 21 42 ou se não cara melhorar o seu tempo ou se não sei lá cada um tem o seu né isso que eu acho massa dá para você fazer 21 dá dá para você fazer 21 bem feito cara mas aí você precisa de disciplina precisa de um planejamento aí e aí como é que foi a evolução sua lá com o lobo lá você tá sendo ainda tá sendo ainda e eu acho que vai ser por um bom tempo ainda a cara tá sendo uma é o lobo lógico ele é muito ocupado eu acho que não tem como atender todos né acho que ele tem dos especiais assim pô não você é especial você não faz um videozinho legal dele tá faz o marketing lá eu tô brincando mas assim eu tenho o o fábio sintra é o meu coach né falei eu desculpa não respondeu seus apps tá gente toda segunda-feira manda e aí fernandão vi que você não tem nossa semana eu nem respondo e passa conversa assim é verdade fabel treinei e aí ele me acompanha direitinho e recalcula a rota quando precisa eu ia correr a maratona do rio só que eu não consigo mais correr grandes provas porque a galera pede para eu filmar aí eu vou trabalhar então até o avelara falou esses dias para mim o marcelo avelara falou pega essas corridas da uva de não sei da onde vai correr essas aí que tem que ser velho que normalmente as principais você tá tá fazendo alguma coisa ou da prova ou das marcas ou tem gente já querendo fechar para 2024 que é do rio agora já quase lotou assim não tem como filmar mais que 30 pessoas por prova não dá e aí tem que começar a jogar para a próxima né caramba mas aí você filma assim só pegando esse gancho por exemplo você falou não dá para filmar mais de 30 pessoas normalmente você fecha já alguma prova específica por exemplo vai ter uma maratona você vê quem que quer que você capte a imagem e já explica explica um pouquinho assim do seu job no geral porque até mandaram essa pergunta para a gente assim uma pergunta tipo ah ele vende direto para o pessoal vende para as empresas explica um pouco que eu acho que talvez a maioria saiba assim que é pelo menos a gente olhando de fora dessas parcerias com as grandes marcas então usei puto evento prova troféu nike coisas assim que a marca te contrata mas você também tem esse tipo de de serviço de pessoas físicas ali te procurando para pegar um trecho numa prova é isso é até bom falar porque muita gente acha que eu só filmo quem corre abaixo de quatro né abaixo de quatro três e meio que o monociclo não vai não vai não vai só que é não eu filmo na realidade isso que é interessante eu quando eu desculpo você descobre um mercado novo é novo para mim também então tem muita coisa que eu comecei a descobrir possibilidades e coisas que eu também descobri que eu não posso fazer então por exemplo eu eu tentei eu fui na usp né comecei a filmar a galera é comecei a filmar para as empresas primeiro mas assim era um trâmite chato e eu comecei a filmar para a galera eu tinha uma galera ver que que dá e depois comecei a filmar a galera veio a nike né aline da pode falar pode pode veio a aline falar comigo falou fê vamos fazer um trabalho lá na troféu nike como a gente não tem rede social no brasil a nike não tem rede social no brasil o interessante a gente fazer conteúdo para que as próprias pessoas divulguem o troféu nike o que eu acho muito mais inteligente para mim hoje em dia pessoas seguem pessoas é muito mais legal você seguir pessoas e empresa a gente segue como referência mas bom eu comecei a entender que um mercado não existe esse pedido antes no mercado é um filme atletas os atletas também existe um movimento novo também do mercado para o audiovisual né que é de celular vídeo na vertical mas a questão a questão do monociclo eu percebi que eu poderia ir nos eventos filmar a galera e vender para a galera depois só que era um trâmite que me consumia muito cara assim psicologicamente o dia a galera na minha orelha aí eu pensei cara vou tentar antecipar isso e vou começar a vender para a galera antes da prova eu pensei qual será uma prova crowd aí que é bom de vender e vai ser legal pensei são silvestre isso foi no final do ano passado que eu já tava fazendo esse trâmite de vender para as pessoas direto né e querendo ou não ali foi muito legal o troféu nike que fez assim ó galera me conheceu muito mais naquele que mano ficava rodando ali quem passava lá no dia inteiro quantas voltas cedeu na pista ali foi um divisor de águas foi um divisor de águas um dos mas assim eu ainda acho que as colabs que eu fiz com alguns algumas pessoas no começo ali principalmente alice léo que val valer vitória gomes pessoas assim queridas que não que me acolheram também entenderam a essa diferença do meu trabalho e me trouxeram para o pro running para o audiovisual do running porque também é uma bolha né é um é um por mais que são seis milhões de corredores acho que no brasil assim existe essa galera que é engajada que é essa galera que a gente troca ideia que a gente falar me acolheram e eu fui fazendo esses vídeos para galera galera me conheceu começou a querer ter vídeo então tem gente que manda mensagem falando meu sonho é ter um vídeo com você cara eu te vejo na prova só que eu nem sei como chegar para te pedir um vídeo mas eu falei cara mas eu não sou tudo isso também calma aí velho pode me chamar vamos trocar ideia mas eu uma mulher esses dias parou ela parou de correr os 21k para olhar olha ali joão só gritar olha quem tá ali aí o joão olhou ele tinha gente disse cara para mim mas como assim eu tenho um fã tá ligado mas para mim não faz assim ainda porque assim é novo para mim isso e mas ela é muito legal é muito legal e aí eu percebi voltando à questão né eu percebi que eu esse trâmite direto com pessoas depois de prova ficou muito pesado para mim tá eu tentei vender na ação silvestre criei um site para galera poder acessar se inscrever só quem me liga o diretor da escom pensei legal tô fazendo um barulho bom porque se o diretor de prova da escom que organiza ação silvestre está me ligando quer dizer que eu tô fazendo um barulho colocasse você não tem direito autoral para fazer vender imagem na prova que o direito autoral de imagem da Globo não quer dizer se a Globo tá eu e a Globo tá me bloqueando top então assim cheguei comecei a fazer um barulho legal isso que dizer né e eu percebi que eu não poderia utilizar o nome da prova para vender minhas imagens e eu pensei então isso vai começar a me atrapalhar porque eu não pude vender imagem na ação silvestre e aí eu pensei como que eu vou fazer de alguma forma mais informal e na maratona agora que teve daí as com eu falei pessoal voltar domingo lá no Ibirapuera fazendo umas imagens só no Instagram quem quer vamos trocar figurinha para ver o que dá eu já deixei fechado eu faço assim agora eu fechei com essa prova na maratona e tô testando agora vender dois meses antes para a maratona do Rio cara eu já vendi 17 17 17 pessoas meu limite é 30 e meu assim tem mais gente procurando assim só será que até lançar esse episódio já fechou já fechou já fechou porque eu não fiz a divulgação oficial ainda eu tô só nos meus stories tem aquele patrocinadinho que a gente faz às vezes tá ligado e eu acho que vai fechar já porque é diferente cara não tem como você postar a pessoa quer ter um registro diferente velho e aí por exemplo na internacional de São Paulo agora da IASCOM você combinou no Ibirapuera o que antes antes da prova depois estava à noite né então eu fiz com 10 pessoas depois antes eu combinei para ver a galera entendi para assim eu deixa eu te ver porque normalmente eu vou que eu já conheço porque eu sei a hora que eu vou encontrar aquela pessoa eu sei o pace dela onde que ela vai estar na galera então assim normalmente é se a pessoa eu vou eu tô abrindo mercado aqui para vocês vamos lá vamos lá se a pessoa ela tem um pace de 5 eu sei onde eu vou encontrar ela se a pessoa tem um pace menor que maior que menor vai assim vai 5 e meio sei para 6 eu já preciso que ela ligue o celular e compartilhe a localização dela comigo que talvez eu não encontre ela eu preciso saber onde ela tá mais ou menos mas cara nunca deu errado assim até hoje eu tô encontrando todo mundo na prova as pessoas me encontram e é isso aí então tem esse esse é o que eu trouxe mas é bom porque não acho que é isso contemplou é acho que contemplou e de de empresa assim como é que o pessoal também chega em você você vai atrás hoje em dia como que é cara empresa é hoje em dia eu tenho dois contratos é com duas empresas que a net shoes ea pular eu acho que a porra foi meio que natural assim corrida vem acompanhar alguns atletas meu vão fazer são as imagens e aí fiz as imagens da galera ficar basicamente nisso assim né a net shoes já foi mais uma questão de criatividade barra barra é conteúdo assim né não é só mostrar o produto mas mostrar o produto com uma certa criatividade aí e aí assim foi em contrato anual e são empresas de contrato anual e aí você tem as entregas mensais mensais com o pessoal e aí tem a a uma assessoria quer fazer um trampo aí chega em mim falar eu tenho dez atletas tem um mínimo de atletas eu passo um valor por cabeça ali por pessoa basicamente e aí agora vai né assim às vezes tem evento de agência agora vou por exemplo a gente tá gravando hoje mas hoje eu tô indo pro rio de janeiro fazer o rio to see que é um evento totalmente corporativo de palestra e mano movimento dentro de de salas essa era a minha próxima pergunta cara se você tá muito mais ligado no esporte ou se também faz coisas out eu me divulgo no esporte então assim então as por exemplo ano passado eu fiz uma campanha pro zé delivery assim publica mesmo assim uma parada grande eu dirigi a campanha então era a final da copa do brasil corinthians e flamengo cara eu tava na beira do estádio aí tristeza pai tava no estádio lá você é corinthiano maloqueiro e sofredor graças a deus cara foi um dos melhores experiências que tive na minha vida assim pensei em virar corinthiano no jogo no no ali na arena corinthians quando eu fui para o maracanã cara se você nunca foi para o maracanã você tá perdendo uma experiência na sua vida mas assim maracanã lotado de flamenguista velho independente do seu time porque eu sou são paulino tipo assim e é pra mim no dia que eu vi o flamengo jogar o maracanã lotado cara aí deu vontade de ser flamenguista meu amigo que que é aquilo que que torcida é aquela cara assim comparável corinthians mas assim é que a história do maracanã tá ligado que é muita gente né que é muita gente a vibração e assim eu fiz aquela por estar vinculado ao esporte então eu também filmo outras coisas só que onde eu me divulgo mais no esporte acaba sendo a corrida por diversos fatores né mas lá no maracanã lá foi coisa livre lá que você fez o que lá eu fiz uma era uma campanha do zé livre assim que eles iam entregar eles iam entregar a taça né eles entregavam a taça na final da copa ali na hora da premiação e a campanha é basicamente mostrar os lances mostrar o negrete que é um conhece o negrete que é influenciador do flamengo ali do ele é torcedor e influenciador então ele tava lá entregando comigo eu tava de entregador meio uma história mega até eu abrir essa aspas aqui que é interessante porque às vezes o cliente contrata um vamos contratar dois entregadores pra falar com a galera no estádio mas tem que fazer umas cabeças de chamadas aí só que eram dois entregadores e mano entregador você tem que pegar um cara muito desenrolado para ler um texto decorar e já falar para a câmera de um jeito é atuando tá ligado e eu lá com os entregadores aqui falando aí vai lá vai lá fala falta vinte vamos começar o jogo vai ter que gravar tem que gravar e o cara eu tô com vergonha não sei o que aí você meteu lá eu meti falei cara cheguei para a moça do marketing da agência eu falei cara posso fazer você viu que não ia sair eu preciso fazer senão a gente não vai ter você peguei coloquei o bolezinho para trás qualquer mochilinha não sei o que lá vamos aí meu aprovou na hora eu fiz o do final daqui de são paulo do corinthians e fiz a final do maracanã você deu um jeito lá da hora cara assim é isso para mim isso para mim é muito legal tá ligado não não ser simplesmente o cara da frente da câmera mas cara tem que desenrolar fazer acontecer então eu sei que eu vou conseguir fazer e esse foi um exemplo muito legal do zé de livre eu gostei muito de ter feito aqui e ter conseguido desenrolar aquilo de um jeito que o cliente aprovou fosse não é isso então foi isso que eu fiz o zé de livre lá então então você faz faz é bom além da corrida falou né tá indo para o rio esse essa noite vai fazer evento é trabalho que procuratura é corporativo fazer um tem que soltar um vídeo por dia é cobrir os melhores momentos ali que o cliente determinar e o monociclo vai vai porque às vezes eu fico fazendo as voltinhas com ele às vezes não só para filmar porque cara às vezes para a tem que ir num restaurante x eu vou lá pegar rapidão e volto para a galera sabe tem que pegar tal coisa pega e volta você já andou dentro de uma sala de reunião dando volta na mesa da galera já palestra é mesmo já vixe que coisa e você está falando que é um bo para viajar de avião né por causa da bateria né é cara assim muita gente me procura esse negócio do instagram né de corrida corredores do brasil inteiro né então todo mundo assim começou a me procurar para fazer vídeo vídeo ouvir para curitiba lembra salvador vem para recife e e meu sonho poder atender todo mundo cara mas infelizmente o a bateria do do monociclo não permite que ele vá de avião já tem perigo de explosão tal em baixa pressão baixa pressão é muita pressão acho que é a pressão não sei então é uma meleca isso você vai ter que ter sócios em várias capitais estratégicas que daí a condicional para ser sócio né vai criar vai criar franquias e começa a ter franquias na rodinha né aprenda a trabalhar audiovisual de monociclo e eu tenho um pouco de medo disso viu de dizer assim muita gente me pede que quer que eu ensine a fazer isso é mas eu sinto que não é só você andar de monociclo imagina você tá lá toda cobrindo um quarto colocado ali pega uma topada no cara nossa é a maior responsabilidade todas as provas acabou na puta responsa não entro mais assim meu medo de ensinar alguém eu tenho um cara que ensino mas eu uso ele para me filmar ainda correndo às vezes fazer uma coisinha ou outra mas eu tenho muito receio de filme muito controlado e queimar o mercado por causa disso tá ligado é o vini maker eu tenho medo eu tenho medo disso né o que tá atrás das câmeras aqui né vini maker ele não o fernando chegou aqui ele falando porra quero quero comprar um monociclo também não sei o que eu só imaginei ele que ó eu vou contar umas peripécias que ele já fez o menino é bom mas ele não é o que faz dar um trabalho do caralho ele precisa de alguém mas ó ele entrou no mar no ironman lá pegar uma imagem de roupa entrou pegou uma puta imagem assim imagina assim largada do ironman sei lá sete da manhã a prova ia ser meu dezessete horas filmar eu o Thiago e ele de vídeo maker para gente registrar então a gente ficava assim no track Orlando esse aqui vai sair aqui ele vai sair fica mandando junto às sete da manhã aí ele começa os cara entrando ali dando uma aquecida na água né porque tava entrando na lá pra largada em ondas né aí ele começou a tirar as coisas do bolso segura aqui celular onde você vai ele foi de tênis a gente tem filmado isso de calça entrou no mar com água até assim tava frio cara até aqui pra ficar do lado filmando a galera mergulhar o take ficou fudido mas ele saiu molhado na areia eu falei Vini agora a gente vai ficar dezessete horas você vai ficar molhado assado com água do mar tudo então depois teve que passar em casa para tomar um banho e tal e aí quando ele fala monociclo aí e aí esse final de semana também ele pegou um caiaque ele foi ele no caiaque filmando remando e filmando remando e filmando o menino é um fenômeno mas isso é verdade porque se dá um problema na prova né aí aí banem tudo aí o seu trabalho mesmo esse é o meu receio esse é o meu receio né tipo de acontecer isso mas assim é que negócio também pode começar a regulamentar né negócio vai isso você tem tanta experiência experiência já sabe mas esse que eu falo achar essa régua porque não tem essa régua ainda é um mercado novo não tem como e você tem uma uma produtora hoje em dia assim como é que que é você faz tem mais gente tem funcionário como que funciona assim basicamente são 15 pessoas assim diretamente trabalhando né eu não assino com ninguém mas tem 15 pessoas ali de alguma maneira dando algum respaldo né algumas mais fixas outras mais voláteis assim é mas tudo o serviço 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 que hoje em dia faz a produtora acontecer né se eu não tô por exemplo tô indo para o Rio mas vai ter dois trabalhos acontecendo aqui em São Paulo então eu tento também é ter essa coisa de empresário né eu vendo a minha imagem como cara da rodinha é só que eu não vendo a minha imagem como empresário porque às vezes ainda não acredito que eu tenho uma empresa para acreditar mas eu sei que eu tenho assim essas pessoas dependem muito de trabalhos que os clientes passam para mim e como você consegue diferenciar isso assim dessa sei lá só entrando um pouco mais assim nesse lado do cara que é uma figura e desse lado empresário aí também como que você você faz no dia a dia assim como que a que a rotina ser você fica mais tempo lá na na empresa como que é é muito bom o bom do audiovisual hoje em dia é que a gente consegue fazer tudo muito remoto né assim eu tenho um estúdio em casa e é uma coisa que eu dou muito valor na minha vida é poder parar em vez de ir para a mesinha do café onde todo mundo vai eu vou dar um beijo nas minhas filhas assim sabe eu vou buscar na escola leva na escola tira um cochilo é bom né é bom mas pra mim cara é ótimo porque às vezes minha até minha a produtividade aumenta sabe dá uma desafogada né dá uma desafogada e eu acho que a questão do empresário é ela ela é mentalmente ela consome cara assim acho que é por isso que às vezes eu não gosto de olhar tanto para ela saber que tem gente que depende de você assim né é às vezes isso isso às vezes me dá um gás mas às vezes também me dá uma um susto não só gente mas família tá ligado não sei se vocês têm filho ou não tem filha tem uma filha assim então cara é meu maior medo é de faltar alguma coisa pra minha família tá ligado assim hoje em dia assim sei lá tava tava com a minha esposa a gente pegou uma virose foi para o hospital né eu olhei para ela assim mano é foda falar isso não é assim graças a deus a gente tem um plano de saúde sim graças a deus a gente tá aqui é que esse não é uma questão né eu já não tive saúde eu sei quando eu comecei meu a minha vida tipo de família eu lembro tá na minha filha no hospital público cara eu só e minha esposa sabe que a gente passou é uma parada que eu não desejo para ninguém passar eu sei que muita gente passa então hoje em dia eu trampo mano eu me desdobro assim que eu vou de segunda segunda eu tenho trampo institucional durante a semana inteira final de semana fala para ela cara vou fazer o uso de manhã assim você não vai descansar não dá tempo eu não sei mais o que é descansar eu preciso saber mas assim é porque assim mesmo está em casa está ligado você quer mais você sabe cara alguém pedindo coisa para você o tempo todo você não para ficar assim não tem isso mais não tem mais isso então esse meu lado empresário às vezes eu não sei se eu sei divulgar ele não sei se eu quero divulgar porque ele tem suas dores cara mas é muito bom porque você consegue sustentar aí te dá uma certa liberdade ele tem aquele negócio enfim de você não ter não ser um funcionário tem algo fixo ali que você sabe que vai todo mês mas ao mesmo tempo ou te dar essa essa flexibilidade ali né e você fazer né os horários trabalhos é então tem essa essa questão do fim do mês você não saber se vai entrar x 2x 3x não te dá um teto mas também não te dá uma certeza ali né então então tem esse dilema aí né mas não tem jeito né para crescer uma hora é meio natural e intrínseco eu fico pensando assim na no seu tipo de trabalho o quanto que deve ser difícil a questão como tem um pouco a parte criativa porque tem coisas que dá para você ter ajuda da galera terceirizar processo que é meu uma coisa de reparar dar uma editada mas eu imagino que tem muito do teu do dna ali né para você editar uma arte o jeito que você vai fazer que como é que você replica isso porque quando você vai crescendo você tem muito isso né de você tentar treinar outras pessoas para reproduzir o que você faz para a empresa ir crescendo né mas eu imagino que isso deve ser um dilema ali né como é que você transfere o que você sabe para os outros né ou refaz trabalho imagina assim eu acho que tem pessoas que a gente se identifica e fala esse cara faz parecido com o que eu faço é igual banda que você ouve música essa banda é parecida que eu gosto eu gosto aqui então vou ouvir sertanejo tem muita dupla sertanejo faz é algo replicado né mas chega num ponto um cara que edita vídeo pô encontrei um cara que edita vídeo bem um cara faz uma captação boa pô encontrei mas nem sempre esses dois casam ah um cara que anda de monociclo pô encontrei mas nem sempre os três casam então assim é é uma é igual sei lá ouvir Mozart tá ligado Mozart não é replicado assim não falando que eu sou Mozart mas assim o vídeo é uma arte velho é uma composição você pega uma trilha você pega o momento você pega o seu olhar e compõe a sua música ali compõe o seu o seu a sua arte né então eu acho que para para isso eu ainda estou me descobrindo cara porque eu não sei se vai ser algo que eu vou fazer que seja escalável ou se vai ser algo que eu vou ter que aumentar eu quero que tenha mais valor entende então assim eu é igual você não vai ver duas Anitas tá ligado a Anita não vai replicar o trabalho dela você não vai ver pessoas da arte replicando e aí ela tem o preço dela o que eu posso fazer é meu que que é escalável é o fazer um take pegar uma câmera um editor e fazer coisas mais genéricas isso é escalável mas não é reconhecível né tipo assim sim não é uma coisa que a galera vai reconhecer e ganhar um grande como falar um grande aporte né assim então mas eu ainda tô nessa dualidade verdade sabe eu quero algo escalável eu quero algo de mais valor e já tem de valor para caramba né só eu acho que agora esse negócio do né até onde isso dá para como isso vai crescer sustentável e mantendo a qualidade né porque muita gente que acha caro assim muita gente que fala porra mas às vezes vai é um pacote que eu faço vocês querem saber o valor eu posso falar pode 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 já ter uma ideia valores de hoje do dia 10 de abril de 2023 que depois desse episódio aqui um ano e aí você vai falar porra mas eu vi no podcast e assim vai na USP eu comecei testando a gente começa testando igual vocês testando inscrição que vocês falaram aqui agora pessoal ver se vai não vai você vê se vai não vai pera que eu vou lá água com gás é top é o gás volta uma hora pelo menos é por aqui né é ufa vamos voltar e cara na USP eu comecei fazendo com celular com iphone e aí eu falei pô vamos tentar fazer com a galera vendia 60 70 reais o take um 100 conto vídeo editado a galera começou a conhecer e aí você não tem como falar para pessoa o celular que você tá usando a câmera que você tá usando a lente que você tá usando o computador que você dita porque para você processar aquela imagem é isso daí né não é vini maker nossa tem que estar ligado no que como como que se montar isso aqui a galera tá vendo a minha cara ninguém tá vendo a luz que tem aqui o papel ali que estaria difundindo a luz o microfone de cheiro que vocês têm aqui o cheiro é caro velho esse braço também é caro as pessoas não sabem o que tem de valor agregado tanto de câmera uma pessoa operaciona operando ali aquela edição vmx qual você utiliza aí o vmx qual que você utiliza ali o bs estúdio o bs o bs ninguém sabe que o bs é de graça só no bagulho de graça né não só quando mandaram o orçamento daquela black médica só de mudar assim as puta que é que a a tem né a tem então assim ninguém sabe o valor dessas coisas por trás ele só consome o vídeo que tá aparecendo na tela dele então assim eu tenho também criar isso nas pessoas então entender mostrar para pessoa o valor monociclo monociclo custa aquele custa 15 mil reais a legal então 15 mil reais mas tem e a pessoa que opera o monociclo e o olhar de quem opera o monociclo a câmera e o risco que o cara tem se ele sofre um acidente tá ligado uma câmera que custa 30 custava 30 mil vai agora tá 22 mil reais com uma lente que custa mais 20 mil na mão dele assim a galera não sabe isso eu preciso por ser um mercado novo eu também preciso trazer essa nova cultura para as pessoas e isso também custa né aí quando eu vou aumentando o cash tem gente que já tá entendendo que porra tem um vídeo comigo nem todo mundo vai conseguir não é porque ai eu sou exclusivo não porque eu não consigo fazer em uma prova muita gente então assim vai ser exclusivo e aí vai aumentando o preço então eu comecei cobrando 50 60 reais 100 reais 150 reais e até que mora foi cara agora eu preciso pagar minhas contas agora preciso que isso paga minhas contas agora por exemplo prova em São Paulo eu cobro 380 para mandar um vídeo de 30 segundos editado para o cara cinema cinematográfico só que eu não cobro 380 que eu consegui fazer uma coisa escalável eu mantenho uma trilha e só mudo edição e faço os takes que eu quero da pessoa eu fico inventando o take eu faço isso esse aqui tá acabou aí lógico aí tem um ensaio personalizado que eu cobro de 2,900 só isso é o limite aí você passa um período com a pessoa porque na prova eu consigo meio que amortizar com várias pessoas então assim eu consigo fazer um pacote grande e aí por exemplo do rio agora é 470 a cabeça eu fecho por pessoa aí que meu objetivo é se eu vender 30 é ótimo mas assim de agora eu já faço para pessoa reservar a vaga dela você quer fazer beleza reserva sua vaga passa metade agora e metade no dia da prova muito bom não muito e de de sonhos assim cara que que você vislumbra quer fazer quer cobrir um evento fudido todos eu quero pegar medalha do seis só que de cobertura no no six majors de cobertura de cobertura cara assim para mim você já cobriu alguma ou não 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 eu quero eu quero vamos começar isso daí tem uma conversinha aqui velho assim conversinhas eu quero que o cara da de uma nova iorque me ligue super nada então meu sonho é chegar lá e tá gravando vídeo inglês tá ligado o cara que eu tenho referência de vídeo é o casey nested sei se vocês conhecem ele acho que não põe no youtube depois é um cara assim eu gosto do jeito que ele fala o jeito que ele age os cortes dele ele corre também só que ele não é profissional ele é só um amador e ele mora em nova iorque assim ele é minha inspiração então assim se um dia eu tiver lá gravando em nova iorque com esse cara assim porra pra mim vai ser sonha grande então é isso aí da hora muito bom vamos para o momento de dois ou fabião não sei se você brifou nosso convidado mandei mensagem para ele falei que que era mandei não mandei não vai falar que não senão meu parceiro aqui me ferra eu falo isso sempre mas o tchau ele não brifa galera aí pega de sopetão aí tem que ficar pensando bonitinho é não mandei tudo direitinho lá bom só para explicar para galera aqui o momento de dois aquele momento que você pensou que tudo ia dar errado mas alguma coisa que deu energia e esse momento deu certo que que você lembra aí tem que ser o meio esportivo não é o que eu pensei você quiser é quando minha esposa falou tô grávida ali conta essa história aí a primeira você tem duas porque tem duas filhas eu tenho trinta e um anos né minha filha mais velha tem seis seis e meio e tava um mês com a minha esposa tava namorando né o louco tava um mês namorando 25 anos 24 24 24 no início de 2016 aí era fevereiro em março janeiro fevereiro março eu tô grávida em fevereiro pedi ali namoro né aí março fez um mês de namoro eu tô grávida nossa casinha cai para mim esse ficar aí agora eu ganho será mil quinhentos reais por mês fazer o que esse dinheiro a família mas foi quando a norte me contratou né aí assumir um estúdio tal mas aí foi um e aí foi onde o que me deu energia foi esporte porque eu comecei a trabalhar para norte e aí vi uma possibilidade nova de assumir um estúdio eu fui para dela quatro mil reais na época né assim por mês para mim já era um salário bom que eu consegui alugar um apartamento então eu peguei um carrinho e aí foi morar e eu se ajeitar ali e aí cara e aí começou a me dar uma eu achei que ia ter saída ali mas teve e tá tendo aí tá tendo segunda filha já legal que idade que tem as suas filhas a minha mais velha tá com seis e seis anos né fez agora em dezembro e a minha mais nova tá com dois e vai fazer três agora em julho e você leva elas para cima e para baixo que o monociclo né cara nossa monociclo para elas é normal cara tão normal a minha mais nova chega dormindo em casa da escola babando assim e é mais mais nova vem cantando assim para ela de boa como seu pai não tem tipo assim meu pai é normal para ela porque porque você vai de carro para escola não é um bagulho que ela fala nossa meu pai anda de rodinha tipo meu pai anda de monociclo assim é isso isso que eu acho legal entendeu não é uma vantagem acho que ela ainda não sabe que é um diferencial é normal que foge do comum né foge do comum eu vi esses dias um story lá você refletindo como é que você ia fazer porque para decidir time de futebol eu vi eu até mandei para ele aqui qual que foi o final da da porque você falou que você é são paulino e aí ela chegou em casa falando que eu não sei se você acha que era corinthians corinthians que os amiguinhos a maioria era corinthianos então vai ser vai ser uma exclusiva de vocês essa aqui hein olha só vamos lá exclusiva o meu 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 avô por parte de pai ele jogou no palmeiras ele era um cara assim foi da seleção do brasileirão umas cinco cinco vezes seguidas assim tem capa do Pelé falando dele assim né ah perdemos foi dois a um acho que palmeiras e santos foi dois a um para o palmeiras acho tem que ver tá mas vai que alguém vai achar na internet ver que é mentira mas mas tem um negócio Pelé falando assim perdemos por um perdemos mas perdemos um grande time um grande jogador tati que era meu avô e aí sim eu falei bb que que você acha porque a gente mora aqui perto do palestra que que você acha da gente torcer para o palmeiras papai te ajuda nessa também já que você tá entre corinthians e palmeiras pensa o vovô jogou o seu biso jogou no palmeiras o vovô walter ele é palmeirense a tia laura é palmeirense o que que você acha da gente torcer para o palmeiras ela pode ser então gostei e aí a gente decidiu puta vida perdemos uma corinthianinha tudo bem tudo bem assim por enquanto ela tá nessa é tem um vinco de família né eu gostaria que você falou lá depois pô devia levar ela em nos três estádios mas ainda quero fazer isso ainda quero fazer isso sabe para lá porque eu não quero que seja uma um fanatismo é eu quero que elas vejam que tem a mesa todo mundo torce todo mundo pode entrar no estádio futebol tá junto torcer do lado ali eu acho que eu acho que o o futebol ele é coletivo mas tem essa individualidade do time a corrida individual mas tem a coletividade dados corredores eu acho muito mais se ajudam né então eu quero que ela sinta isso não quero que ela senta eu quero mudar um pouco essa cultura de que a gente tem que torcer para um time eu gosto de torcer para alguém tá ligado igual a gente torce para o que o que o que vai correr todo mundo fala mano quero que esse cara quebra recorde maior agora sabe então eu acho legal isso de a gente torcer para pessoas e não torcer só para um time por torcer para um time legal bom vamos dar o kit z2 aí para os treinos aí e eu vou eu preciso cara mas a prova boa que eu quero me escrever a galera que eu filmo por isso que você tem que treinar alguém também as coisas vão se misturando cara é foda eu tava correndo até com uma largada ano passado no jk lá foi meu larguei com o dan que é um cara que eu sempre troco uma ideia aqui do ademir eu falei mano me acompanha no como é se ele acompanha por cima da hora correr com ele me incentivou para caramba legal cara muito massa é legal demais bom então aproveitando que enquanto foi ver o kit dele aqui ó a gente tem o cupomzinho lá na na z2 cupom estema z2 tem 10 por cento de desconto em todos os produtos lá da z2 com r code tá aqui também do lado para quem quiser olhar aí muito bem o louco venha lá os que dizem tudo isso tudo você vai fazer uma meia maratona aí né até o novo da z2 que é o sabor neutro né para quem já tomou não gosta de não não nunca vi nada agora você vai a galera tá falando mó bem é ele é bem ele tem uma uma consistência bem bem levinha né não é tão denso ali para grudar na no seu não é bom é gostoso aí é bom mesmo e bom e a gente também tem um momento do não sei se o Thiago brifou você do podcast que a gente pede indicação de livro de série coisa que você acha legal as pessoas procurarem saber que eu posso falar um que é muito bom pode bebê demais eu tô assistindo até meu amigo sair de lá vai falar nisso já fez o convite para ele é que ele não tá contrato lá com a Globo não pode falar em lugar nenhum velho é mesmo né foda eu tô bem assim eu eu gosto de bebê tá eu adoro a questão não pelo Einstein aí tem treta mas eu gosto da questão porque o relacionamento relacionamento eu acho legal psicológico da pessoa onde ela não pode esconder atrás de nada não tem trabalho não tem os amigos é ela e ela acabou assim dentro de um jogo que vai você não tem influência externa puxar o seu psicológico eu acho legal isso mas assim falando de seriado filme meu filme preferido a o que sempre vem na minha cabeça é o matrix eu gosto muito da filosofia eu gosto muito de filosofar trocar ideia respeito da vida do sentido de até a gente fala caramba que eu tô fazendo aqui velho mas às vezes não faz sentido o que eu tô fazendo e eu gosto muito de tomar tricks pra mim é é um filme muito que fala disso né porque tem todo mundo fala que quando a gente olha no espelho é ilusão né se você olha no espelho tá lá sua imagem você você mesmo nunca viu o seu rosto você só viu no espelho então a gente mesmo se baseia na nossa própria ilusão pra se arrumar e falar que tá bonito e vamos seguir nosso dia e eu acho muito massa do matrix que ele te coloca em questão tudo isso né que você tá vivendo o tempo todo se é o real mesmo se é uma coisa da sua da sua imaginação sim tem um amigo meu que até fala a coisa mais parecida com a realidade é a ilusão e isso mexe muito comigo pra ver se eu tô tô me iludindo ou só tô enganado em tudo que eu faço e aí tem uma colocar na sua água é cara você vai ver cara tem uma cena específica do matrix que mora o new você assistiu o matrix sim ele põe a mão no espelho né e o espelho consome ele atravessa ali ele atravessa pro outro lado e quando ele passa aquele negócio todo ali ele sai do outro lado assim ele abre o olho ele olha pro morfeu e fala por que que meu olho dói tanto aí ele fala porque você nunca enxergou antes então assim realmente sempre que a gente acorda por alguma coisa vem uma dor né vem uma parada então acho que a a mutação a mudança ela dói nunca é prazerosa e o matrix é um filme referência pra mim tudo isso eu assisto mil vezes precisar sempre tem uma coisa nova que eu pego e o seriado tem vários animais que eu acompanho e me pegam mas o que mais me tocou profundamente foi o decisão que é a mesma coisa é um seriado que fala da gente das emoções está assistindo não tava não não eu falo o pontual indicou a verdade é um beijo pontual eu falei só o nome dele porque eu eu vi num podcast você falando dele que eu acho que enfim era um contato atrás seu lá atrás e tal vocês trabalharam juntos é ele tá na ASICS hoje é e a gente gravou lá na ASICS da Oscar Freire o pontual é com ele e aí ele indicou esse também this is us this is us é porque é um seriado que não tem não tem não tem anti-herói né não tenho como falar protagonista não tá um tenta agonista todo mundo é protagonista todo mundo antagonista de si mesmo ali isso eu acho que a vida a vida é assim ninguém é herói ninguém é vilão por mais sangrento e por mais heróico que pareça acho que todo mundo faz parte aí do muito bom do mundo aí boas dicas legal boas dicas a gente tem uma dica também né uma dica esse quadro é um oferecimento da quatro investimentos ali que é uma assessora de investimentos da XP que eu sempre falo e aí para você é legal porque não não a isso em banana não é que eu ia eu ia emendar outra coisa aqui mas enfim porque que é legal porque ela ela foi a patrocinadora nossa da do dois documentários que a gente fez em cona a gente fez em nova a gente começou essa produção que a gente contou do vini maker lá no Havaí que ele entrou dentro da floripa na floripa que entrou dentro do para filmar o cara mergulhando tudo esse foi a primeira que a gente fez que foi um pouco mais artesanal aí depois a gente fez uma segunda aqui e aí quando a gente foi fazer um dar um salto maior a quatro patrocinou a ida de um do fred beijos não sei se você conhece ele conhece então a gente fechou com ele para gravar dois documentários lá em cona no Havaí aí que a gente viu que é caro né aí que a gente viu o valor agregado no negócio caras são caros mas a entrega foi assim sensacional assim digno de Oscar e os dois né porque assim a gente contratou o fred a gente sentou com ele fez um roteiro assim a pô a gente queria assim assim assado tal aí ele captou vários takezinhos curtos mandou para o vini maker cara o vini juntou tudo aqui tudo então o fred mandou cara eu acho que sei lá uns cinco mil takes curtinhos assim ah pô calçando a sapatilha subindo na bike pegando de um jeito cara ele editou os dois foram um trabalho assim em conjunto sem estar junto fenomenal e a quatro que patrocinou e a quatro patrocina agora ou estema podcast e esse quadro é um oferecimento da quatro muito bem aproveitar também esse momento dos recados aqui nosso cupomzinho lá na centauro né então cupom estema você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela centauro vocês corredores que estão vendo aqui né que conhecem o fê você pode comprar seu tênis sua sua roupa seu short sua camiseta lá na centauro cupom dois tema muito bem é isso né é isso gostou pô cara massa papo descontraídaço é isso vamos fazer mais depois se você espera muito trabalhar com você esse ano é a gente não pode falar nada ainda mas a gente vai dar certo aquela aquele projetinho lá a gente quer lá que ele lá certo cara tem que trabalhar segundo semestre tal pá vai dar certo cara tem que dar assim sonho sonho amém amém senhor bom se quiser deixar um recado para galera aí suas redes sociais como o pessoal te encontra aí agora o espaço é seu bom ser ponto selane Instagram é o que eu mais uso ultimamente assim tô querendo profissionalizar mais Instagram para abrir outras plataformas que sabe o YouTube mais para frente para dar dica para a galera falar um pouco mais da rotina do audiovisual mas me segue lá mandar mensagem durante a prova se me vê bora tirar foto bora fazer vídeo cara tô aí para fazer conteúdo sempre gosto de ideia nova desculpa se eu não responder as pessoas porque às vezes muita gente gosta dessa novidade né e espero contribuir cada vez mais com vocês pelo que eu puder contribuir e é isso aí valeu muito bem boa recado Temos recados vocês estão vendo quem tá vendo por vídeo aí no Spotify ou no YouTube para quem não não sabia Spotify também tem os vídeos né já tá há um tempo mas tem muita gente que não sabia não sabe né aí quando você fala abre lá ver pô tem vídeo também aqui normalmente a galera assiste no YouTube porque tá põe na Smart TV mas é quem tá vendo mas quem tá ouvindo a gente tá com camisetas da reserva exclusiva do sistema tem um link aqui embaixo tem mais de 30 modelos parcela em seis vezes várias cores tem tem infantil tem moletom tem modelo Gualavê Baby Luke entrega no Brasil inteiro com a gente ligaram já lá eles ligaram cara eles ligam que eles falam que estão vendendo demais tá acabando a tinta aqui a gente tá tendo que importar a tinta lá lá da China e só então e o site da da reserva tá tá aqui na descrição também e aqueles recados de sempre sigam a gente aqui no YouTube se inscreva vire membro do sistema você podia estar aqui assistindo ao episódio ao vivo andando de monociclo aqui na na sala de espera quem tiver assistindo no Spotify segue a gente classifica cinco estrelas também e sigam a gente nas redes sociais no Instagram arroba Stem Esporte Chico Amura Fábio Bessa Fê.Celani até semana que vem tchau valeu valeu E aí